Fala galera! Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre ritmo dividido. Bom, o conceito do ritmo dividido é bem fácil de entender. Normalmente a gente toca quatro tempos em cada acorde. O ritmo dividido a gente vai colocar dois acordes dentro desses quatro tempos. Beleza? Vai ficar mais ou menos tudo aqui. Vamos dar um exemplo. A gente tem o sol. Normalmente a gente faria dedo 1, dedo 2, dedo 3 e 4. E o ré é 1, dedo 2, dedo 3 e 4. Certo? Normalmente a gente faz quatro tempos em cada um. Agora a gente vai ter que fazer 1, 2, 3, 4. O que é um pouco mais complicado já que a gente coloca um dedo de cada vez. Então, aí tem um segredo para a gente conseguir fazer esse dividido. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do sol e do ré. Quando eu for fazer o sol, eu só tenho dois tempos para poder colocar os quatro dedos. Então eu vou ter que colocar os dois dedos de cima e passar o polegar. E aí eu coloco os dois dedos de baixo e toco todos. Certo? E a mesma coisa vai acontecer com o ré. Eu coloco um dedo, passo o polegar. E no último tempo, que vai ser o quarto tempo, eu coloco os outros dois e toco todos. Então vai ficar dois dedos e dois dedos. Um dedo e dois dedos. Aí vai ficar polegar e toco todos. Polegar e toco todos. E um, dois, três e quatro. Beleza? A gente vai fazer um exercício aqui com o play, para a gente poder treinar esses dois acordes. Um, dois, três e vai. Coloco os dois dedos e toco dois. Mais uma vez. E acaba no sol. Beleza? Aí depois vocês voltem aí e praticam um pouco mais esses dois acordes, até os dois ficarem legais. Vou fazer mais alguns exercícios aqui, para a gente poder treinar. Eu vou fazer agora o sol e o dó. Vamos lá? Três e vai. E acabou o sol. Tranquilo, né? Bom, vamos lá. Continuar. Vou passar mais três exercícios aqui para a gente. Vamos fazer agora o mi menor e o dó. Bora lá? Valendo. Três e vai. E acabou o sol. De boa, né? Vamos fazer mais um exercício usando o dó e o ré. E acabou o sol. Certo? Certo? E um último exercício para a gente praticar aqui, que é o lá menor e o si menor. Beleza? Vamos tentar? Três e vai. É isso daí. Eu aconselho, sempre que vocês forem estudar, você estudar sempre de dois em dois acordes, para poder ir praticando. Se de repente você conhece algum outro acorde, que eu ainda não ensinei aqui na aula, pegue esse acorde que você conhece, treina a fazer ele em duas batidas, entendeu? E é isso daí. Procurem algumas músicas lá. Eu vou deixar na descrição já aqui algumas dicas de músicas que tem divididos para vocês poderem exercitar esse dividido aí. Beleza? É simples. Dois tempos em cada acorde. A maior dificuldade é que muda um pouco mais rápido do que nas aulas anteriores. Mas, de qualquer forma, no fim de tudo isso a gente vai ter que colocar os quatro dedos de uma vez mesmo. Então, uma hora ou outra a gente vai ter que aprender isso daí. Beleza? Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.